Paramos que és Deus Tu estás no meio de nós Te salvamos com louvores A Ti fazemos um monte de louvores A Ti fazemos um monte de louvores A Ti fazemos um monte de louvores Oh bem Jesus, me torna o teu lugar Oh bem Jesus, me torna o teu lugar Jesus, me torna o teu lugar Jesus, me torna o teu lugar Paramos que és Deus Tu estás no meio de nós Exaltamos com louvores A Ti fazemos um monte de louvores A Ti fazemos um monte de louvores Oh bem Jesus, me torna o teu lugar Oh bem Jesus, me torna o teu lugar 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 A Ti fazemos um monte de louvores Oh bem Jesus, me torna o teu lugar Oh bem Jesus, me torna o teu lugar 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 A Ti fazemos um plano de louvores Ó bem Jesus, em todo o Teu lugar Ó bem Jesus, em todo o Teu lugar Ó bem Jesus, em todo o Teu lugar Vamos a aplausos de Deus É o motivo daquilo Um time de Deus, onde podemos cantar a Jesus E receber a luz do que deseja o louvor E pras abertas a produção Quero Te dar um abraço de abril E dois sentir o amor de um irmão Te renovando e sempre ouvindo Se dar a minha mão Está voltando a fruta tristeza E na alegria não te consomir Se darmos juntos com toda a certeza Será bem mais fácil Seguir É bom te ver por aqui O time de Deus, onde podemos cantar a Jesus E receber a luz do que deseja o louvor E nas abertas a Deus, onde podemos cantar a Jesus E na alegria não te consomir E para a minha mão Está voltando a fruta tristeza E na alegria não te consomir Se darmos juntos com toda a certeza Será bem mais fácil Sim Só que tem muita gente aqui Que não está praticando gigante Ou nós vivemos ou não vivemos O time de Deus, onde podemos cantar a Jesus E a luz do que deseja o louvor E pras abertas a produção do céu Quero Te dar um abraço de abril E dois sentir o amor de um irmão De ver no tempo que sempre estou querido Te dar a minha mão E está tudo perto O time de Deus, onde podemos cantar a Jesus E na alegria contigo soube Se darmos juntos com toda a certeza Será bem mais fácil Seguir O time de Deus, onde podemos cantar a Jesus E receber a luz do que deseja o louvor E pras abertas do mundo do céu Quero Te dar um abraço de abril E o tempo que transmitir o amor de um irmão De ver no tempo que sempre estou querido Te dar a minha mão E está tudo perto É com a doceza E a alegria contigo soube Se darmos juntos com toda a certeza 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 E o tempo que transmitir o amor de um irmão E o tempo que transmitir o amor de um irmão Amigo, me derrubar o amor que me manda Te perdoando que eu sempre convido Te dar a minha mão Estar no pé do ancho da tristeza E na alegria contigo soube Se eu darmos juntos toda a certeza Será bem mais fácil Será bem mais fácil Será bem mais fácil Seguir Amigo, me derrubar o amor que me manda Te dar a minha mão Te dar a minha mão Te dar a minha mão Me provar o amor que me manda Quando força危u Todas asavasará Se o amor te quer Te dar a minha mão São lugar Giovana, meus mamãs Viva a terra, confere em Jesus E em grande lugar, e voltando a chupar Vós convém, segura o que será Viva a terra, este espalho no mar Já voltando a terra, o pés de Deus Viva a vida, ação, ele merece o morrer Sua mão de glória sustentável Sobre o carro e o canal, vamos sempre nas mãos E na terra, confere em Jesus E em grande lugar, e voltando a chupar Vós convém, segura o que será Eu desculpe voltar, maravilha se pago O esperto, o fogo, o padrão E o poder, o poder, ele sempre terá Nós somos um marinho para a luz Somos um barco, o canal, vamos sempre nas mãos E navega com fé em Jesus E em grande lugar, e voltando a chupar Vós convém, segura o que será Música 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 Amém. 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 Quero gozar da alegria que lhe prometeste a mim Às vezes tenho a impressão que de mim te esqueceste Senhor, me escuta Porém não consigo Pensa nosso Deus Por eu ser paciente não ganhe para comigo Senhor, me escuta Por ti é pão Por ti Teu flamo Vou dar-me com a graça Vou dar-me com a graça Te cantei Convenciam Oh, aleluia Oh, por adeus Oh, vim te adorei Deus, ao grande rei Oh, aleluia Não vou caber Não vou caber Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Criado de toda a vida Oh, aleluia 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 Aplausos 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música Eu quero ele dizer que Deus gostar de você Seja tua força e tua ação Música Graças que o Senhor durou para sempre E ele prometeu que vai voltar Tudo passará Mas o amor é eterno É tanto como Deus o nosso Pai Eu quero ele dizer que Deus gostar de você Seja tua força e tua ação Eu quero ele dizer que Deus gostar de você Seja tua força e tua ação Eu quero ele dizer que Deus gostar de você Seja tua força e tua ação Eu quero ele dizer que Deus gostar de você Esse outro já é conhecido da igreja Nós cantamos até o outro Música 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 Amém. 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 Com o vaso doce Eu quero o Teu Senhor amado Com o vaso nas mãos O odeio Quebra a minha vida E cansa de ovos Eu quero o Teu Eu quero o Teu Eu quero o Teu Com o vaso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deus é, Hashem, Amém, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! 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 O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Amém. 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 E te protege os inimigos de Deus A cada dia tem amor Deus é contigo, Ele é o Senhor Amém? Você crê? Amém! Ele quer estar com o nosso filho, ele está com o nosso Mas ele quer bisnodir O Espírito de Deus Vem com honra e calma O Espírito de Deus O Espírito de Deus Vem com honra e calma O Espírito de Deus Vem com honra e calma Vem com honra e calma O Espírito A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos de novo novamente, senhorinha. Nós cantamos as duas primeiras partes juntos, depois as mulheres e os irmãos, e depois nós acabamos cantando juntos novamente, amém? Vamos de novo. 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 Agora apagada, agora ligada, ligada, ligada